Tô com saudade de você debaixo do meu cobertor E te arrancar suspiros, fazer amor Tô com saudade de você na varanda em noite quente E o arrepio frio que dá na gente, truque do desejo Guardo na boca o gosto do beijo Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Tudo à minha volta É triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você Palpite Tô com saudade de você do nosso banho de chuva Do calor na minha pele e da língua tua Tô com saudade de você censurando o meu vestido As juras de amor ao pé do ouvido, truque do desejo Guardo na boca o gosto do beijo Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Tudo à minha volta É triste E aí, será que você volta? Tudo à minha volta É triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você Palpite Tô com saudade de você Tô com saudade de você Tô com saudade de você Amém.